Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo agora, lembrando as palavras do colega Antônio Fernando, porque trata-se aqui de uma solenidade privada, de uma instituição privada, embora com toda essa força e legitimação no universo político e público. Mas eu queria, de uma forma muito carinhosa, encher essas formas com agradecimento, pelo comparecimento a essa sonoridade, do nosso vice-presidente José Alencar. Eu tinha falado com o chefe de gabinete de sua excelência, o doutor Adriano, na segunda-feira, sobre a possibilidade de o presidente estar conosco aqui. Nem sabia que o presidente estava em São Paulo, cuidando de problemas de saúde, e não poderia imaginar que o presidente José Alencar tivesse esse gesto de carinho conosco e, sobretudo, de prestígio e respeito à Associação Nacional dos Procuradores da República. Então, eu gostaria de encaminhar esses aplausos ao presidente José Alencar. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.